Pode ver o vídeo das minhas Ever After High. Então, eu tenho só duas, por enquanto, né? Não vou ganhar mais, por aí. Eu tenho a Cupido, filha de Eros, Deus do Amor. Tenho a Apple, filha da Branca de Neve. Bom, eu vou começar mostrando a Apple. Ela vem com esse arquinho. Ela é uma... É uma coronazinha e um arquinho aqui e um arquinho normal. Bem bonitinho, que tem um detalhe de maçãzinha. Bem bonitinho, eu achei. Bom, a Tiara da Cupido tem um coraçãozinho com uma flecha. Esse aqui é tipo da Monster High, mas da Monster High isso aqui é feito do cabelo mesmo. Não tem essa flecha. A roupa da Apple também, que é legal que ela vem com esse casaquinho. Bem bonitinho esse aqui, ó. Bem bonito esse cabaco. Bem bonito. Bem cheio de toque. E ela vem com esse colarzinho aqui. O colarzinho, essa roupa aqui. Bem detalhada. Eu venho com a minha calça. Assim. E o sapato, assim. Bem grande. E o brinco dela sai. Isso é bem legal. O cabelo dela sai. Aqui, ó. É assim, ó. Com uma bolinha aqui. Eu acho que é tipo uma maçãzinha com um açinho. Tá? Bom. A maquiagem dela é preta. O oi dela é azul. A boca dela, o batom dela é vermelho. A cupi e o cabelo dela é loiro. E bem grande. Já cupido, o cabelo dela é rosa. Porque é do amor, né? O olho dela é azul e verde. A boca dela é rosa com um coraçãozinho. O arco dela já mostrei. E ela vem com esse cintinho aqui. E essa roupinha bem bonita. Ela vem com essa meia calça e esse sapato. E o suporte dela é preto. E aqui é transparente. Da Apple é todo dourado. Agora os acessórios dela. A cupida, ela vem com esses acessórios. Ela vem com esse negócio cheio de flecha. Bolsa de flecha. Tem um coraçãozinho aqui. Já fiz o review dela. Se você quiser ver mais detalhes. Ela vem com essa flecha. Com esse coraçãozinho aqui, ó. E é bem bonitinho. Ela também vem com esse pente aqui. Dela é preto e da Apple é dourado. Ela vem com a asa, com o colar dela. Vem um tinho. E a Apple, ela vem com essa pulseira aqui, ó. E a cupida, ela vem com esse brinco aqui, ó. De coraçãozinho. E... É... E a pulseira dela é cheia de... De... É... Penas. E elas vem com esses aqui, ó. Dois diários. Da Apple e da cupida. A Apple vem com essa bolsa aqui. Aqui. Bom, gente. A Apple vem com essa bolsinha, né. E aqui é tudo dourado. E aqui é de uma maçã. Abrindo ela, não tem nada. É que tem só uma coisa que eu coloquei aqui. E a Apple vem com esse anel de lacinho, bem bonitinho. E a cupida vem com essa flechinha aqui, bem bonitinha também. Ela fecha, ela abre. A cupida não abre, viu? E... É... Eu peguei esse aqui pra Apple, que é da marca de neve que eu tenho. É bem bonitinho, né. E é muito bonitinho as coisas dela aqui. E muito bonitinhas. Esses daqui são os colares dela. Esses daqui são os colares dela. Da Apple é assim, ó. Bem detalhado. Bem bonitinho. Tem um lacinho aqui. E o da cupida é uma flecha. E tortada. Tem esse aqui que eu vou colocar na asa. Elas tem esse buraquinho aqui, ó. Dá pra ser enfiado. Assim, ó. Assim. Eu achei bem interessante que a dona da cupida vem com esse aqui, ó. É muito bonitinho. E eu amei. Eu também fiz uns... Eu peguei uns cachorrinhos pra elas. Essa aqui é da Apple. Olha, bem bonitinha. Essa aqui é da cupida. Que eu achei que tem um coraçãozinho assim, combina muito com ela. Então também, essa coleira aqui de coração, ó. Bem bonita. Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão e tchau, tchau. E não se esqueçam de se inscrever no meu canal. E dar um like aí. Pra ajudar o canal. Um beijão e tchau, tchau. E também quero mandar um beijo para a Júlia Silva. E para a Manuela Tela. E para a MyForkStuff. Um beijão e tchau, tchau. Tchau. Tchau.